Serrinha tava, tava filmando com o meu café de noz da manhã, tá bem variado aí, ó. O Bencivo tá servindo, né? Você veio com o discurso, com o leite, ó. Tá com o meu pai, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão Antônio, tá aqui com a gente. Dó alô aí, irmão Antônio. Ô Glória, abenço de Deus. Nos acolhe aqui na Bahia, Serrinha, ele que nos acolhe aqui com um café desse. É um irmão abençoado. Ali tá o dono da casa ali, ó. Seu Paulo ali, sou maravilhosa. Tia Rô. É aí. Quais são vocês também? É, Antônio. Aquele é a tua, não? Tá me dando um alô pro pessoal de Minas aí, ó. Tá fazendo o vídeo delicioso ali, ó. Vem! Aí, galera, tá com a quantidade de vídeos, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Breve, breve.